Olá, namastê, bem-vindo a mais um dia sobre a mente. Eu prometi falar um pouquinho e no último vídeo eu disse que eu ia falar um pouco sobre como a mente é responsável por influenciar como os pensamentos, como as oscilações da mente, elas são responsáveis por influenciar a nossa fisiologia. Quando a gente se apega a esse mundo externo, a gente começa a criar várias oscilações da mente que nos são prejudiciais. Essas oscilações a gente pode nomear ciúmes, inveja, raiva e assim por diante. Até o ato extremo de felicidade, aquela felicidade que está pegando essa ilusão, também é uma oscilação da mente. E aí, quando a gente está muito apegado, essas vibrações, elas influenciam em centros energéticos no nosso corpo. Esses centros energéticos nós chamamos de chakras. Então os nossos pensamentos, cada fração de segundo de pensamento, está emanando uma bomba energética em nossos chakras. E essa bomba pode ser uma influência positiva ou negativa. E ela vai ajudar a desarranjar o movimento energético que a gente tem, elíptico, em vários centros, durante a passagem da nossa coluna vertebral. E é exatamente esse desarranjo que faz com que a harmonia energética do nosso corpo comece a se sentir instável. E é nessa instabilidade que uma outra influência muito forte acontece. Se a gente for parar para pensar, os nossos chakras estão em regiões muito importantes. São regiões em que a gente encontra também as nossas glândulas. Então a desarmonia causada pelo pensamento faz com que os chakras tenham outros padrões de vibração que influenciam nas nossas glândulas. E as glândulas, por sua vez, começam a microsecretar hormônios de maneira diferente do natural. E pode ser que às vezes, num exame hormonal, tu não pegue isso. Por quê? Em doses placeboas. Mas chega um momento, de tanto tempo, com esse sentimento de apego, que pode ser a raiva, a desilusão, ou qualquer emoção demasiada, durante um espaço de tempo muito grande, isso pode realmente afetar a tua glândula de maneira em que esses hormônios produzidos durante todo esse tempo começam a trazer danos muito sérios para o teu corpo. Ou pode ser que num acesso de raiva muito forte, essa glândula rapidamente comece a se desarranjar e você já apresenta patologias muito sérias. De novo, eu repito, toda doença começa no apego. Os samritas já sabiam que as doenças tinham origens psicossomáticas. Isso há pelo menos 300 anos antes de Cristo, quando Tcharaka estava aqui nessa terra. Então a Ayurveda tem muito a dizer sobre a vibração energética das coisas do mundo e como isso influi no nosso corpo, na nossa mente e como isso atrasa o progresso da nossa alma. Muito obrigado.